Dá uma olhada por que a gente escolheu aqui a região de Marialva. Vem aqui, vamos mostrar pra vocês aqui. Primeiro, se você olhar atrás daquela casa azul ali, já é a BR-369, que vai pra São Paulo, Londrina. Aqui ó, uma avenida larga. Lógico também, o aluguel mais barato da estrutura aqui. Uma estrutura bonita, um galpão novo. Fácil o acesso. Do ladinho de Maringadão, que é uns 15km de Maringadão? 10km? 10km, não, dá 6km. Dá 6km de Maringadão. Então assim, aqui praticamente pertence a Maringadão. Dá uma olhada aqui no padrão das nossas peças aqui, pessoal. Olha só esse aqui. Esse aqui é uma bazucona. Esse aqui é o escapamento pro cara chegar de líder. Quem tem S10, né? William, olha aqui ó, essa outra peça aqui também serve na S10. É o Difusor Stark. Vem aqui dar uma olhada pra vocês, preciso fazer um comparativo, não é pra queimar ninguém. Nem nem por nada. Mas dá uma olhada só. O que que a gente trouxe, nós da Capanema Escapamentos, o que que a gente vem entregando no mercado. Dá uma olhada o tipo dessa instalação desse escapamento aqui, ó. Olha aqui, ó. Tudo cagado de cola, ó. Dá uma olhada. Entendeu? Então assim, depois vocês vão ver como que vai ficar a instalação desse difusor aqui. O cliente veio trocar, ele já nos seguia no Instagram, viu que a gente fez uma publicação e falou, opa, vou lá. Então assim, os meninos aqui, eles já foram treinados por nós e eles vão entregar um serviço de qualidade, vão ser cobrados pra entregar um serviço de qualidade, atender os clientes daqui de Maringá e região com o mesmo padrão e qualidade que a gente atende em Cascavel. Beleza? Então, pesado, acompanha o resultado depois. Valeu? Tamo junto. E aí, só um ouro, galera. Primeira caminhoneta qualificada aqui no Lourenço Escapamentos. Já chegou em grande estilo. Ó. Qualificando a S10. Esse aqui é, que ano, galera? 19. 19, 2019. Olha aí. Olha aí. Estou instalado o Difusor Bazucão, um dos nossos carros-chefe. Quanto tempo demorou mais ou menos? Que uns... Não deu meia hora de serviço, né? Não deu 30 minutos. Então a peça plug and play. Vamos ver como é que ficou o jogo ali fora. Não deu um vídeo confortável. Não deu um vídeo confortável. Olha aí, estrada, né? Boa noite. Boa noite. Top, Piazara. Primeira de muitas. Boa noite. Vamos botar para derreter. Piazara, tudo dominado. Capanemos o escapamento, estamos com mais uma novidade. Estamos aqui em Marialva, do lado de Maringá, do ladinho mesmo. Você aí que tem caminhar de diesel, caminhão e carro, quer instalar o difusor, quer fazer um escapamento personalizado, então aqui é o lugar. Lourenço escapamento, nossa revenda autorizada. Já estamos com alguns produtos aqui e alguns ainda que vão chegar. Dá uma olhada aqui. Estamos terminando de instalar o elevador. Já está instalando o elevador para nós começarmos a mexer. Então, hoje é terça-feira, dia 19, né? Não, não dá nada. Que dia está hoje, meu Deus? Dezoito. Dezoito. Dezoito do dez. Estamos inaugurando aqui. Piazara, quem estiver vendo esse vídeo, o primeiro que chegar aqui vai ganhar um difusor de carro. O primeiro que chegar aqui hoje vai ganhar um difusor de carro instalado por mim, inclusive. a gente vai dar uma olhada aqui para nós abrir essas peças aqui. Tô aqui, ó. Estamos aqui. Ó, e trator também, o Leandro é nosso revendedor autorizado aí. Escapamento de trator, ele também vem. Quem quiser tá comprando, tirando pedido com ele aí. Leandro Estala. Ó. Bom Pipe de Triton. De Amarok V6, aqui ó. Um brilho meio do Leandro. Bom Pipe de Amarok V6. Bom Pipe de Amarok V6. Aqui ó. Bom Pipe de Amarok 180. 180, 140, você vê. Aqui ó. Ó. Tem Pipe de Amarok, aqui ó. Amarok 180. Igual daqui ali, né? Aham. Ó. Fazer aqui mais. Tem pou 230, 200, 45, N multipx? Tem teuшееco né? Tem, cara. Ou, cara. Descubar aqui, por exemplo. Dentro aí, dá pra gente ir, enginefres, do éoon作ção, né? Már Quelquuche. awaiah. Aqui, ó, dá uma olhada aí. Ó, você que tem Hilux, aqui, ó, kitzão bravo aqui, ó. Você que tem Hilux 3.0, eu vou apreciar especial nessa peça aqui, ó. Hilux 2.8, ó. Olha a olhada aí, irmão, coisa linda. Compartilha de Hilux 3.8 aqui, ó. Vem bem embalado, hein? Não, Deus o meu, apesar de... Caprichou nas embalagens, homem? Parabéns, hein, para os meus embaladores de peça aqui. Olha o kitzinho top aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Hilux, olha a solda. Olha o padrão da solda. Para Hilux 2.8. E olha esse kit aqui, ó, para a Scania. Você aí que tem Scania, aqui também vamos mexer com o caminhão, tá, casado? Positivo? Não é só caminhonete. Olha, você que tem o Scania, dá uma olhada. Tem esse kit aqui também, ó. Só chegar. Você aqui do Scania 440, 480, do P310. Só chegar, beleza? Lourenço Escapamentos, aqui em Marialva, do Ladira e Maringá. Positivo, verdade, então? Chama o Pia no WhatsApp aqui e agende o seu horário. Você que, às vezes, não vai pular de pescavel e tal. Que a Zaline foi treinada por nós. Qualquer cagada. Só me ligar que nós vêm com a orelha deles. Beleza? Então, só chamar aí, galera. Valeu? Tamo...